Ricardo Eugênio Boixá, mais conhecido como Ricardo Boixá, nasceu no dia 13 de julho de 1952 em Buenos Aires, na Argentina. Filho de um argentino e um diplomata brasileiro, ainda pequeno, com pouco mais de 4 anos de idade, passou a morar no Brasil com sua família. Durante o período, como estudante secundarista, parou de estudar para ir buscar a independência e morar sozinho. Com 17 anos e em busca de emprego, começou a vender livros assim como seus pais. Ao mesmo tempo que vendia livros, procurava um emprego fixo. Como ele tinha muito gosto pela escrita e era interessado por políticas e coisas do mundo, indicaram para ele procurar um emprego no Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Boixá conseguiu o primeiro trabalho de carteira assinada em 1971. Este primeiro emprego foi decisivo para sua formação como repórter. Devido ao seu talento e profissionalismo, ele foi ganhando espaço. Trabalhou nos principais veículos de comunicação do país, como O Globo, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, O Dia, Revista Isto É, fez parte da equipe do Bom Dia Brasil da TV Globo. Na Band, tanto em programas de rádio como na TV, era líder de audiência. Além de jornalista e excelente comunicador, Boixá foi professor universitário e também escritor, onde lançou seu livro Copacabana Palace, um hotel e sua história. Durante sua carreira conquistou três prêmios ESSO, além de 17 troféus no prêmio Comunique-se, sendo o único a conseguir o prêmio em três categorias diferentes, como âncora de rádio, colunista de notícia e âncora de TV. Um dos mais premiados e populares jornalistas do Brasil tinha uma verdadeira paixão pela notícia. que outra profissão pode trazer emoções tão fortes? E adivinhem qual é? Um minutinho, por favor. Ai meu Deus do céu. Mas enfim, antes tarde do que nunca. Um beijo. No dia 11 de fevereiro de 2019, aos 66 anos, Ricardo Boixá faleceu em decorrência de um acidente de helicóptero em São Paulo.